Fala aí família do tiro, beleza? Hoje a gente está aqui no clube da Milênio Itapira e a gente vai fazer um disparo com a Taurus TS9 9mm. Lembrando que a arma está sem carregador, descarregada e desmuniciada, tá galera? Lembrando a você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva, siga as nossas redes sociais, Facebook Kaksistapira e no Instagram Família do Tiro, beleza galera? Vamos lá, vamos dar 10 disparos, lembrando aqui que o atirador não é profissional, mas vamos ver o que a gente consegue fazer com essa belezinha, certo? Está quente, Pode continuar a arma. É isso aí galera, então como vocês podem ver, uma arma muito precisa, certo? Fizemos, 5 disparos um bom enquadramento como vocês podem ver agora a gente vai dar mais 5 disparos rápidos, certo? agora eu vou aumentar a distância para 7 metros está quente? está fria pode vir aí, Renan chega aí é isso aí, galera como vocês podem ver acabei dando uma engatilhada aqui essa daqui já é um tiro que um amigo meu já tinha dado já a primeira vez dele com arma então vocês podem ver uma engatilhada e as outras 9 as outras 4 quer dizer, tudo dentro do alvo é isso aí, galera então, não se esqueça ativa o sininho se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais valeu?